Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender hoje esse coelhinho lindo, espero muito que vocês gostem. Não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Eu vou usar uma agulha de 1,5 mm, linha Anne, fibra de silicone, esse olhinho aqui, uma pérola número 6, cola quente e tesoura. Eu vou começar fazendo um pontinho mágico. Eu vou usar também uma agulha de costura, ou tapeçaria, né, pra passar a minha aqui, uma agulha de tapeçaria. Eu vou fazer três correntinhas, e aqui dentro eu vou fazer 14 pontos altos. 14 pontos altos aqui dentro desse círculo. Aqui eu tô fazendo a cabeça e o corpo, vai ser exatamente igual. Cabeça e o corpo igualzinho. Já fiz aqui 14 pontos altos, eu vou puxar aqui pra fechar esse círculo. Aqui eu vou contar uma, duas, três. Nessa terceira aqui, ó, dessas correntinhas, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Ficava assim. Agora eu vou fazer, ó, uma, duas, três correntinhas. E pra cada ponto de base aqui, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo espaço. Dois pontos altos aqui, ó, no mesmo pontinho de base. Vou no próximo e faço dois pontos altos também no mesmo pontinho de base, ó. Dois pontos altos também. Eu vou dar toda a volta só repetindo, dois pontos altos pra cada ponto de base. Dois pontos altos. Pronto, dei toda a volta. Chegando aqui, eu vou contar uma, duas, três. Na terceira. Uma, duas, três. Vem nesse outro pontinho aqui, ó. Ponto baixíssimo. E agora eu vou fazer, pra cada ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Um ponto alto pra cada ponto de base, ó. Não vai ter mais aumento, não. Só pontinho alto mesmo. Um ponto alto pra cada pontinho de base. Até terminar. Até terminar. Só vou repetir isso aqui. Pronto. Dei toda a volta. Vou vir pra esse ponto. Conto três pontinhos e vou no próximo e faço ponto baixíssimo. E aí, vocês vão continuar, só repetindo tudo que eu fiz aqui, até completar. Uma, duas, três, quatro, cinco carreirinhas. Tá? Já tem o meu aqui pronto. Eu vou deixar assim. Chegando no finalzinho, ó. Quando chega no finalzinho, eu vou fazer só isso aqui, ó. Eu sempre vou deixar uma linha grande, porque eu vou precisar dessa linha. Chegando aqui, eu faço uma correntinha, ó. E puxo aqui. Pra arrematar. Tá vendo aqui? A cabecinha. E aqui o corpo. Eu fiz tudo do mesmo tamanho, ó. Essa linha, eu vou... É... Alinhavar aqui. Pra fechar. Então, o corpo e a cabeça já estão prontos. Vamos fazer agora a orelhinha e as patinhas. Vou fazer todos exatamente assim, ó. Tanto a orelhinha como a patinha. Vou fazer tudo assim, as patinhas, ó. Então, eu vou começar... Vou começar fazendo aqui uma laçadinha. Ó, uma laçadinha. E vou fazer... Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco correntinhas. Cinco. Aqui tem seis. Tem seis, mas a última eu vou fazer isso aqui, ó. Então, vai ficar só cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Agora, eu faço, ó. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui. E... Faço um ponto alto. Vou no próximo e faço um ponto alto. Vou no próximo e faço um ponto alto. No próximo aqui eu faço um ponto alto. Ponto alto. Aqui eu faço uma, duas, três correntinhas. Vou virar. Aqui eu faço um ponto alto. No próximo... Um ponto alto. Um ponto alto. No próximo, um ponto alto. É um ponto alto pra cada ponto de base. É só isso. Não tem nada aqui de... Diferente, não. No último aqui eu faço um ponto de base. Três correntinhas. Um ponto alto. Hoje tá super... Embaçada essa imagem. Não tô gostando. Deixa eu ver quantas carreirinhas, hein? Uma, duas, três, quatro, cinco. Ponto alto. Pra cada pontinho eu faço um ponto alto. Nesse último também. Já tem três carreirinhas, ó. Tem três. Uma, duas, três. Vamos pra quarta. A quarta carreirinha vocês vão fazer aqui, ó. Três correntinhas. E aqui dentro vocês vão fazer aqui, ó. Um ponto alto. E mais um ponto alto no mesmo espaço. Ficou um total de três aqui, ó. Três. Aí vamos continuar fazendo pontos altos aqui. Até eu chegar aqui. Olha. Chegando aqui. A última carreirinha. Uma, duas, três. A quinta carreirinha vai ser uma, duas, três correntinhas. Venho aqui. Faço um ponto alto. Deixo ele assim. Eu não vou tirar todo. Ó. Não tiro. Até eu chegar ali no finalzinho. Só assim, ó. Sem terminar o ponto. Tiro tudo de uma só vez. Faço uma correntinha. E mais uma. E vou cortar. Eu corto um ponto grande, porque eu vou... Corto a linha grande, porque eu vou fechar aqui. Eu vou fechar. Vou fazer isso aqui. E vou costurar, ó. Fazer uma costurinha aqui. Então. Vocês vão fazer as patinhas e as orelhinhas assim. Aqui, tá vendo? Vocês vão fazer aqui as orelhinhas e as patinhas iguais. Mas as orelhinhas, vocês vão deixar ali no cantinho, que ela vai ficar assim. Essas daqui, vocês vão vir. Coloca essa ponta aqui pra dentro. Vai passar essa linha na agulha e vai fechar aqui, ó. Fazer uma costurinha em todas as patinhas. Ó. Passei aqui na agulha. E vou fechar aqui. Depois eu vou fazer um outro coelhinho. Diferente. Com as patinhas diferentes. Agora eu vou cortar. E vou fazer com todas... Isso aqui. Já passei a linha na agulha. E eu vou alinhavar. Eu vou fazer isso com o corpo e com a cabeça também, ó. Vou alinhavar aqui. E vou encher com a fibra de silicone. Ó. Agora eu vou dar toda a volta aqui. Pronto. Agora eu vou pegar e vou encher. Ó. Agora eu só vou puxar e vou arrematar. Puxo bem aqui, ó. Segura assim. E arremata, ó. Vou cortar. Fica assim, ó. Essa bolinha. A mesma coisa eu vou fazer com essa. Pronto. As duas bolinhas aqui prontas. Essa aqui eu vou usar pra fazer a cabeça. Eu vou... Vou passar aqui, ó. Cola quente e vou colar o olho. Esse olho é um gigante. Vou vir com o outro e vou colar aqui. Peguei um pedacinho aqui de linha, ó. Linha preta. E vou passar um pouquinho de cola aqui no meio. E vou colar aqui. Vou pegar mais um pouquinho de cola. Ó. E vou colar a pérolazinha aqui, ó. Ó. Ficou assim. Agora eu vou colar a orelhinha. Aqui na orelha eu pego essa linha, ó. Esse pontinho aqui. Vou esconder ele aqui dentro, ó. Então eu vou passar um pouquinho de cola aqui. Dobro aqui pra dentro, ó. Queimo o dedo, né. E vou dobrar assim, ó. Vou fazer pra ficar assim a orelhinha, ó. Vou pegar um pedacinho de strass e vou colar no meio só pra deixar a orelhinha bonitinha. Faço um pouquinho de cola aqui, ó. E pego esse pedacinho aqui de strass. Cola aqui. Só pra enfeitar mesmo a orelhinha e deixar ela bonitinha. Pronto. Ficou assim a orelhinha. Vamos colar aqui, ó. Uma aqui e a outra aqui. Tá? Vem aqui atrás. Deixa eu vir aqui e marcar pra não ser aqui. Colo. 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 E colo a outra no outro lado, ó. Uma do ladinho da outra. Que trezinho mais fofinho. Meu Deus, que bonitinho. Agora eu vou colar a cabeça no corpo. Ó. Espero só um pouquinho pra colar. Pronto. Tá colando ainda, não colou direito. Eu vou passar cola aqui nesse cantinho, ó. E vou vir com o bracinho e vou colar ele aqui, ó. Passo cola aqui nesse lado. Venho com o outro bracinho, ó. Colo aqui. Passo cola. Colo a perninha. Venho no outro lado. E vou colar a outra perninha. Olha, eu tô achando tão lindo, tão lindinho, gente. Que bonitinho. Vou pegar um lacinho. Deixa eu ver se vai ficar muito grande. Acho que vai esconder muito a orelhinha, né? Que tá tão linda essa orelhinha dele. Vou colar o lacinho aqui. Porque eu tô achando linda a orelhinha. Então, eu vou colar o lacinho. Aqui. Pra não esconder. Essa orelhinha. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenham entendido. Um beijão a todos. E até a próxima aula. Tchau. Tchau.